Que droga, não consegui falar com o Otávio até agora. Claro, ele ficou super magoado quando viu você, eu, Maurício e a Manuela. Eu não me pretendia nem me encontrar com o Maurício, muito menos passar o dia com ele. Eu não tive tempo nem de me explicar com o Otávio. Culpa dessa daí que fica marcando o encontro forçado com aquele homem. Esse homem é nosso pai. Pouco me importa. Você não pode ficar forçando a gente a aceitá-lo só porque você quer. Eu tô tentando reunir a nossa família, Isabela. Só isso. A nossa família já tá unida, você não percebe? Esse homem só é um estranho, quer se juntar a nós. Já chega, vocês duas. O que vocês estão pensando? Vão ficar gritando assim, principalmente na minha frente? Culpa da Manuela. Para, Isabela. Para de estar culpando os outros. Isso não vai ajudar em nada, minha filha. É esse o problema. Você mima demais, a Manuela. Aí você fica defendendo ela mesmo quando eu quero te defender. Você não está me defendendo. Você está apenas apontando o dedo. Ah, claro. Eu sou sempre a culpada de tudo. Você não está entendendo o que eu quero dizer. Isabela, Isabela, Isabela. Manuela, você está vendo a confusão que você causou? Mas é claro, você se preocupou mais com o Otávio do que com a gente. Como? Manuela! Manuela! Essas meninas ainda vão me deixar louca. Ai, ai. Hello, galera. Está tudo de pernas para o ar. A nossa vizinha, que só tem cinco anos, foi parar no hospital porque assaltou a geladeira do colégio. Ela estuda no colégio que parece um hotel fazenda, sabe? Conectados? Cheguei. A Dulce Maria já está bem e já vai voltar para casa. Ai, que susto. Que bom, eu gosto da Dulce. Juliana Almeida, desliga esse troço. É que tanto você fica vendo isso aí. Parece que mora aí dentro. Bom, gente. Como vocês perceberam, a minha mãe já chegou em casa. E quando ela me chama de Juju, está tudo bem. Mas quando é Juliana Almeida, é franca. Então é isso. Amanhã eu mostro tudo para vocês. Então, beijo. Isso mesmo. Amanhã tem aula e todos têm que acordar cedo. Dia de faltar aula, né, mãe? Olha a hora. Por isso mesmo. Vamos, vamos, levantando. Vamos, vamos. Vamos deletar jogo, deletar pensamento. Vamos escovar o dente. Vamos, vamos. Amanhã é um dia. Para a Dulce, né? Não, não. É para uma perua aí. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos.